Namastê, aqui é a Krishnasaki. Nós seguimos com o estudo do Baralho Cigano. No vídeo anterior eu falei de forma simples e objetiva, a interpretação de sentimentos, emoções e personalidades nos decks ciganos. Nós paramos na carta 11, o chicote. Então vamos dar sequência nas interpretações. Carta número 12, os pássaros. Os pássaros têm por sua característica a leveza, a comunicação, amor pela liberdade, são bons amigos, pessoas cordiais. Porém, no entanto, quando estão em desequilíbrio, podem ser pessoas muito desapegadas e acabam fugindo de compromissos. Isso pode ser tanto do campo afetivo quanto do campo profissional. E também por gostarem muito de se comunicar, pode percar pelo excesso de falar demais. Carta número 13, a criança. A criança tem características de pureza, inocência, mas também indica pessoas dependentes, irresponsáveis, pois são imaturas. Tem em sua essência muita fragilidade. Isso pode ser tanto física quanto psicologicamente. São pessoas que se recusam a crescer. Ou amadurecer. Carta número 14, a raposa. Essa é uma carta que a gente precisa avaliar bem para não tomar decisões precipitadas. Pois pode indicar uma pessoa inteligente que não gosta muito de ser notada. Não porque seja tímida, mas porque realmente não gosta de chamar atenção. Também pode representar uma pessoa ambiciosa e astuta que para conquistar o seu objetivo pode passar por cima de qualquer pessoa. O problema é que por ser discreta e silenciosa, ela pode fazer tudo sem muito ou nenhum barulho. Carta número 15, o urso. Esse aqui é o folgado. É o preguiçoso. É uma pessoa que se ela puder tirar vantagem de alguém, ela vai tirar sem dó. É ambicioso, mas por ser muito acomodado e sedentário, não vai fazer muito esforço para conquistar as suas grandes vitórias não. O que ele vai achar é um lugarzinho para se encostar e ali ele vai ficar. Aparentemente, são calmos, mas não se enganem porque essas pessoas podem ter comportamentos violentos. São imprevisíveis, pois nunca mostram de fato a sua real face. Lembrando que o urso é tido como carta da falsidade e também dos excessos. Portanto, é melhor tomar cuidado com a energia desta pessoa. Carta número 16, as estrelas. As estrelas indicam uma pessoa que tem muita intuição, um brilho próprio, um magnetismo pessoal muito forte. São pessoas guiadas e cuidadas pelo plano espiritual. Geralmente, elas têm sucesso em tudo o que fazem, pois realmente nasceram para brigar. Carta número 18, o cachorro. Lealdade, amizade, parceria. É uma das muitas qualidades dessas pessoas. As pessoas sempre dispostas a estenderem a mão a quem precisa, são seres amáveis, de extrema confiança, muito carinhosos e se apegam facilmente às pessoas de seu convívio. Carta número 19, a torre. Seguras e independentes, costumam pensar muito antes de tomar uma decisão. Podem ser um pouco distantes e individualistas. E têm o óbito de resolver tudo a seu modo. Carta número 20, o jardim. O jardim nós podemos associar com dois tipos de pessoas. O primeiro é aquele que adora uma balada, que vive nas redes sociais, que vive entrando nos aplicativos da vida. E nem sempre é pura azaração. Às vezes é só a vontade de conhecer gente nova e se mostrar um pouquinho. O outro perfil dessa carta é aquela pessoa que planta, que trabalha duramente para ter bem a sua colheita. Gosta de beleza e paz em sua vida e se esforça muito para tê-la. Sente necessidade de ter próximo ali a família e os amigos. Ou seja, independente das duas interpretações, são pessoas que precisam mesmo conviver com outras pessoas para se sentirem felizes. Carta número 21, a montanha. A montanha é aquele tipo de pessoa que gosta de tudo certinho, tudo no seu devido lugar. E automaticamente vai cobrar essa mesma postura das pessoas que convivem com ela. Justas por natureza e exatamente por isso não suporta injustiças. Carta número 22, o caminho. Caminho são pessoas confusas. Aquelas pessoas que podem mudar de ideia em questão de minutos. Pode indicar uma pessoa que sofre de bipolaridade. Pode ser aquela pessoa que é conhecida como duas caras. Também pode indicar uma pessoa que leva a uma vida dupla. Carta número 23, os ratos. Indica que essa pessoa está doente física ou emocionalmente. Ou passando por um grande desgaste. Correndo risco de sofrer até um colapso. Também pode significar que a pessoa está sendo obsidiada. Ou ser ela mesma o próprio obsessor. Pois é, porque infelizmente tem pessoas encarnadas que desempenham muito bem este papel. Lembrando que o rato também é conhecido como ladrão. E pode significar que a pessoa em questão também o seja. Carta número 24, o coração. Quando a gente pergunta de relacionamento, significa que tem muito sentimento envolvido. Um amor envolvente, uma paixão avassaladora. E quando a gente quer saber somente sobre a personalidade, significa que é uma pessoa muito bondosa, muito sensível. Pois tem um coração enorme. Não mede esforço para ajudar o próximo. Porém elas podem sofrer, né? Porque são tão emotivas que às vezes o sentimento transborda. Mas de qualquer forma, indica uma pessoa que tudo o que ela fizer, ela vai fazer com muito amor e devoção. Carta número 25, a aliança. A aliança é a carta das pessoas que amam estar comprometidas. Seja com o trabalho, com a família, com os amigos ou em algum projeto. São pessoas de palavra, que honram com a sua promessa. Gostam da união no ambiente em que vivem. Portanto, relações superficiais com essa pessoa não funcionam. Carta número 26, os livros. Os livros indicam uma pessoa estudiosa, organizada, trabalhadora. É um intelectual, está sempre buscando alguma nova fonte de conhecimento. Também pode indicar uma pessoa misteriosa, que guarda algum segredo e não gosta muito de falar sobre si. Pode ser tida como aquelas pessoas que são muito fechadas. Carta número 27, o envelope. Revela alguém comunicativo, que gosta muito de conversar, de aconselhar. Mas são pessoas que só se abrem depois que tem uma certa intimidade. São flexíveis, estratégicos e não tem pressa de alcançar os seus objetivos. Carta número 28, o homem. E carta número 29, a mulher. Vamos supor que a consulente está fazendo uma pergunta sobre o namorado ou sobre o chefe. E aí, quando você tira, vem a carta da mulher e está se perguntando sobre um homem. Significa que esse homem tem em sua predominância a energia feminina. Ou seja, pode indicar um homem sensível, intuitivo, delicado e algumas vezes até um homem submisso. Quando se pergunta com relação a uma mulher e vem a carta do homem, significa que essa mulher é uma mulher forte, independente, destemida, batalhadora. E você, meu amigo, você que lute para conquistar uma mulher dessa. Pois ela realmente é muito forte e decidida. Ela tem realmente o arquétipo masculino, de independência e de força. Pode ser aquele tipo de mulher que não se deixa intimidar. Carta número 30, os lírios. Que os lírios têm ali a sua interpretação de paz, de equanimidade, de apaziguamento. Isso a gente já sabe. O que a gente não sabe é a outra energia que também está por trás dessa carta. Pois pode indicar uma pessoa fria, calculista, que não se importa com os sentimentos alheios. Isso porque é uma pessoa autoritária que primeiro age para depois pensar. Mas como são pessoas inteligentes, de fala mansa e realmente tem uma lábia muito boa, acaba revertendo a situação. E a vítima de seus abusos, no final, é quem acaba pedindo desculpa. Carta número 31, a carta do sol. É uma pessoa que tem um magnetismo pessoal muito forte. Aquela pessoa que quando chega, todo mundo nota. Possui uma vitalidade incrível. Tanto que compartilha com as pessoas com quem convive e nem sente falta. São pessoas de mente muito esclarecida, muito sinceras, são generosas, são pessoas que nasceram para ter sucesso. São otimistas e inspiradoras. Então, se o lírio é o ditador, o sol é o grande líder. Carta número 32, a lua. É alguém que tem uma ótima intuição, tem até aquele ar de mistério. São cativantes e conseguem destaque e sucesso em seus empreendimentos. Sonhadoras são pessoas muito criativas, sedutoras, carismáticas e às vezes também possuem algum dom psíquico. Carta número 33, a chave. São pessoas que conseguem solucionar problemas rapidamente, paciente e perseverante, faz a diferença por onde passa. Pode indicar alguém que tem um dom ou algum talento específico. Carta número 34, os peixes. Está aqui uma pessoa que adora dinheiro e de fato corre atrás dos seus objetivos, pois deseja ter uma vida de conforto e muita prosperidade. Além do dinheiro, também anseia muito por status e poder, pois quer sim ter um lugar privilegiado na sociedade. Estão esforçados para conquistar seus objetivos, são metódicos e prudentes. Carta número 35, a âncora. Aqui indica que uma pessoa se sente segura e estável. Talvez essa pessoa tenha passado por alguma turbulência e agora finalmente encontrou a sua estabilidade. Mas quando estamos analisando a autoestima de uma pessoa, indica que essa pessoa está muito acomodada, que tem dificuldade ou simplesmente não consegue trazer movimentação para si. Se sente estagnada, mas não sabe como reagir. Isso pode ser tanto da sua natureza pessoal ou pode ser consequência de algum trauma que ela tenha vivido recentemente. Carta número 36, a cruz. A cruz indica que essa pessoa está passando por um sofrimento ou que está em circunstâncias muito difíceis. Mas apesar do momento complicado, é uma pessoa que tem muita fé de que vai superar os obstáculos ou tirar um fardo de cima de si mesma. E de fato vence com muita luta e perseverança. Lembrando que a cruz é aquela vitória que chega através de grandes provações. Então a pessoa vai ter que ter realmente muita fé e muita persistência para superar este problema que ela esteja passando. Essas foram as interpretações finais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe aqui a sua opinião. Agradeço de coração a você que me acompanhou até aqui. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Namastê. Amém.